Pessoal, estamos encerrando essa jornada de filmagens aqui no Pátio Ferroviário de Holândia, quando uma grande equipe da Rumbo está empenhada em resgatar duas locomotivas sinistradas com o descarrilhamento ocorrido ontem. Produzi vários vídeos hoje e gostaria que você assistisse, comentasse, desse like e compartilhasse. Amanhã estaremos, se Deus permitir, acompanhando o resgate daquelas duas locomotivas que estão ali, aguardando o trabalho incessante de toda essa equipe e agora com super guindastes que já estão no local aqui do pátio. Amanhã estaremos de volta. Pedimos a você que assista os vários vídeos que produzimos hoje e, se possível, me ajude compartilhando para que muitas pessoas possam assistir. Muito obrigado pela companhia. Deus abençoe. Até amanhã.